E aí pessoal do YouTube Estamos aqui em Santa Maria Município de Goiás Na fazenda King Grass Vou mostrar agora a colhedeira de grama Local que já foi todo colhido Vou mostrar uma que está Em ação Vamos lá Está todozinho Vai saindo só os pedacinhos de tapete da grama Uma plantação irrigada Onde tem que passar o aparador A roçadeira A grama é adubada Passa Ela tem que ser pulverizada Para não dar praga Isso aí pessoal O canal Raime Tereira Mostrando, tratou aonde for Vem, vem lá de novo Vem pra mais uma linha E aí Vamos lá. Vamos lá. Olha pessoal, uma esteira que tem um picote, pica na grama, ela corta a grama e fica os tapetes do mesmo tamanho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.